Esta música fez muito sucesso! Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer Para você perceber o amor que eu tenho em você Eu já tentei muitas vezes, até brinquei com amor E já não quero mais nada, eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos você é a raiz No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Eu sempre busco em meus sonhos aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito poder então se afastar Mas quando acorda a tristeza, bota comigo a morar Vivendo sem teus carinhos eu vou gritando a cantar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar A minha estrada sem flores A solidão dos meus dias A solidão dos meus dias A vida sem alegria parece até terminar O dia passa e a noite bota comigo a morar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida